Não consegue se conter ao vivo a voz Pobre coração Sempre estrago da ternura Quem dera ser um peixe Vale pra ele, vida caro, mergulhar Fazer burturas de amor pra te cantar Passar a noite, claro, dentro de ti Um peixe, para enfrentar e colar sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz na lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti